E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Abelso, e hoje, gente, vamos começar nossa série Survival no Minecraft Mundo. Então, se você já gosta de Minecraft, obviamente, eu espero que você goste de Minecraft. Então, deixa eu ver logo fazendo nossa série aqui. Então, eu coloquei os dois negócios, esqueci o nome, que é o mapa, né, pra gente ficar usando durante a série. E também o baú, esse baú aqui, eu esqueci o nome dele, mas a gente tem alguma coisa aqui, a gente tem alguns vídeos que vão dar, que o Minecraft escolhe pra nós. Então, tem o zumbi ali, beleza? Ah, ele já tá do lado do mar, né? Então, vamos ver se é alguma coisa, vamos lá criar o mapa. Não é onde a gente tá. A gente tá no meio, quase no meio do mapa, mas não é. Vamos ver se a gente pode alguma coisa aqui, né? Ou isso, né? Deixa eu ver... Eu quero o mar agora, né, com a nova atualização. Lá de 2018, atualização do mar, tem muita coisa no mar. Agora, ainda, eu tenho que ficar olhando toda vez que passar pelo mar. Ah, meu Deus! Eu tô morrendo pela água. Série Survivor vai acabar por aqui, galera. Meu Deus! Tá. Vamos lá, pega madeira. Não. Então, vamos lá, já pega madeira aqui, galera. Então, a gente tava vendo no último vídeo, porque eu teve poucas visualizações. Então, não ia contar fazer a série Survivor sem vocês, né? É, dando like no último vídeo. Então, eu decidi começar mesmo, porque eu tô falando um negócio, mano. Parece que eu tava queimando o meu pé, mano. Pra fazer uma série Survivor. Então, a cada episódio vai ter, no máximo, uns 10 minutos. Porque... Então, meu amigo, galera, também vai fazer... É... Ele faz live todo dia, tá aí a descrição no canal dele. Então, vamos lá. Nós já estamos pegando madeira, vamos lá fazer a nossa casa. Então, eu tô fazendo visitas. Tá. Caso eu não comece, não vai ser tão bonita assim como vocês esperam. Mas depois já vai tá bem... Bem bonita. Bem massa. Bem massa. Ai, caramba. Tô pegando esse ataque de grupo. Caramba. Então, né, galera. Estamos aqui. Voltamos, né? Depois de pegar 58 madeiras. Então, a gente não vai fazer isso de madeira. A gente já vai lá... E o meu machado quebrou. É, mano. Eu acabei... Pegando tanta madeira que o meu machado quebrou. Então, a gente vai pegar pedra aqui logo pra fazer... Nossa, negócio de pedra. Eu te odeio, Minecraft. Olha, ferro. Eu te amo, Minecraft. Nunca te falei mal. Eu te amo, Minecraft. Eu te amo, Minecraft. Só que Deus te assustou em poder. Então, vamos lá. Eu pego aqui os ferros. Creep é vagabundo. Não, caceta. Eu já pego carvão aqui. Não, mano. Ele quebrou tudo aqui. Então, vou ter que fazer uma picareta. Uma picareta. Mas podem mostrar. Vamos ver se dá o monstro. Não. Não, não vai dar, não. E tinha que ser mais. O que o grupo explodiu ali também, não? Tá, vamos pegar aqui os carvão. Beleza. Olha o vagabundo. Olha o vagabundo. Olha como esse cara... Vem, tem dois. Creep é seus amiguinhos. Olha... Vai, vai, vai. Não! Eita, um ator. Não, explodiu minhas tochas também. Que desgraça. Vamos lá. Pegar XP. Já vamos montar nossa casa. Então, já está anoitecendo, galera. Vamos logo fazer nossa casa bem aqui. Vem aqui, ó. Tá. Vamos pegar os... Tudo aqui, né? Que a gente tem. Oh, meu Deus. Estou parecendo o YouTube infantil. Ah, mano. Esse é o maior xingamento do YouTube, mano. Vou ser xingado de YouTube infantil. Infantil. Então, vamos lá. Ah, não, mano. Mentira, mano. Desgraça. Na hora do meu vídeo, mano. Ninguém manda mensagem. Agora, na hora do meu vídeo, manda toda mensagem no mundo. É, pô. Eu vou fazer de ter essa casa rápido. Rápido que o demônio vai vir. O demônio vai vir. Bora logo, meu parceiro. Oh, meu Deus. Estou muito drogado. Tá, vamos fazer um esqueminha básico aqui na nossa casa. Nossa casa, mano. Não, eu não sou comunista, não. Não. Essa piada aqui, não. Essa piada aqui, não. Essa piada de todo mundo. Anoite... Anoiteceu. Ferreu. Ferrou. Aí já ajeita aqui os negócios. Pronto, 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 pronto. Muito viciado. Não. Já ia falar que era anime, mano. Vamos... Aqui, 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 aqui. Oh, mano. Só coloca errado, mas... Pronto. Aí já vai, já vai, já vai, já vai. Já vai, já vai. Me aflame, me aflame, me aflame. Tá, aí já faz aqui uma... 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 Uma Profit Table. Beleza. Aí faz uma fornalha. Fornalha, deixa aqui. Passa os ferros. Pronto. Aí já vamos fazer a plástica. Tem baú. E tem baú. E a dancinha de madureira. É madureira. Oh, meu Deus do céu. Então já estamos nos seis minutos. Vamos lá, né? Vamos lá. Beleza. Por enquanto, é assim que vai ficar a casa. Entendeu? Vamos ver aqui os ferros. Ah, cinco. Aí já... Destrói aqui a flor nela, né? Tororo. 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 Vamos costar na parede, né, mano? Ok, por amor de Deus. Deixa aqui. E a caraca está teiba aqui. Vamos fazer uma casa. Vamos fazer uma casa. Fizemos um bagulho aí. Uma espalha aí. Essa mesa aqui vem. Deixa a iluminada aqui, a bagulha. Pronto. Aí sim. Nossa, ainda tenho muita madeira. Agora que eu percebi. Então, próximo episódio, galera, eu vou tentar conseguir fazer uma cama, né? E explorar mais esse oceano aqui, né? E também tentar achar mais ferro. Porque aqui a economia do Minecraft está muito baixa. Está na merda. A economia do Minecraft é hoje. As ideias. Então, por isso, hoje, mano. Já estamos aqui com a casa feita. Vamos colocar mais um bloco aqui. Respeito pro alma. Não sei qual ela não foi. Beleza. Vamos pegar um machado que vai ficar mais fácil. Boa! Não! Eu sou muito burro. Ah, não. Pra quem não entendeu a burrada, mas eu só tinha sete ferros. Não vai mais dar pra fazer a espada. Nossa, mano. Vai dar pra fazer uma pá, mas não uma espada. Que incrível. Uma pá. Pra uma espada é muito grande a diferença. Porque a pá você cava a cara do inimigo. Não, a pá de pá você corta a cara do inimigo. É isso a diferença. Então é isso, mano. É isso, casa. Tá escuro? Tá. Eu tô com medo? Não. Eu tô morto? Não. Tô. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Aí faz algumas tochas aqui, né? Então vamos colocar as tochas aqui. Aí. Aí pronto. Pronto. Cacete. Que bichucou. Cacete. 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 Essa porta aqui, mano. Gravidade do Moni Craft. Não, 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 não. 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 Pode nada. Ai, jogui O bicho vai girando Minha cola Colô, né? Colher Não deixa a casa feia Assim, né? Então é isso, galera Peraí, deixa eu guardar Os itens no baú Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, né? Já deixa aquele like maroto Pra ajudar muito e a gente já faz o segundo episódio E tchau!